Quando amor nos acontece Faz de tudo e estremece Este coração dói Você foi fundo no peito Fez de tudo e deu um jeito Me fez sonhar contigo a sós Te amei com muita força Te tratei como uma louça Mas o fácil de quebrar Seu carinho foi bastante Foi como sonhei bem antes E é gostoso relembrar Você sentiu pela primeira vez O gosto doce de um amor que fez Me fez sentir como na primeira vez Fez recordar de tudo outra vez Te amei com muita força Te tratei como uma louça Faz o fácil de quebrar Seu carinho foi bastante Foi como sonhei bem antes E é gostoso relembrar Você sentiu pela primeira vez Você sentiu pela primeira vez O gosto doce de um amor que fez Me fez recordar de tudo outra vez Me fez recordar de tudo outra vez Você sentiu pela primeira vez Você sentiu pela primeira vez O gosto doce de um amor que fez Me fez sentir como na primeira vez Me fez recordar de tudo outra vez Me fez recordar de tudo outra vez Me fez recordar de tudo outra vez Quando você me fez recordar de tudo outra vez Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou acreditar Será que eu vou, não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não vi O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento na contatão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando você me quiser Será que eu vou acreditar Será que eu vou, não sei Já me abri meu coração Já me abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não vi O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento na contatão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã A quem não quer Eu sou seu fã Eu sou seu fã Amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Quando ela passa na rua É um reboliço geral Um grita, outro a subia Ela levanta o astral Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Ovo de ciúme dela Oh, oh, oh Um diz ó que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz ó que gracinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Ela é só minha Oh, oh Ela é a minha garota Boa pra lá, Gabriel É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Um pouco de ciúme dela Oh, oh, oh Um diz ó que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz ó que gracinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Ela é a minha garota Boa pra lá, Gabriel É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Ovo de ciúme dela Oh, oh, oh Um diz ó que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz ó que gracinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ter Quero você O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto a mim Leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Até o infinito Amar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ter o meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Sonhar, sonhar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Sonhar, sonhar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Sonhar, sonhar, sonhar Por isso eu vou voar, 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 voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Sonhar, sonhar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Sonhar, sonhar, sonhar Obrigado Agora acabou Amar, amor 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 O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Em lua serão de canta passará O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns Legenda Adriana Zanotto